Tô com saudade de beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe Sônia Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada, então senta danada, senta danada O meu colinho, que é tua sentada